Tributo a alegria Sempre contraria Sempre contraria Sempre contraria Gente gostosa pedindo mais Goiás ver Eu só quero em você 10 minutos No quarto escuro Contraria 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 Sempre 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 contraria Essa menina gostosa me deixa bolada Por seu alimento Ela desce mexendo gostosa Ela sabe gostoso mexendo Vou lhe fazer uma proposta Eu sei que você vai gostar Ela desce a bala E todo mundo vai se jogar Sempre contraria Sempre contraria Sempre contraria Sempre contraria Sempre contraria Sempre contraria Contraiu 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 Obrigado. Sempre com fã, sempre com fã, sempre com fã, sempre com fã